Eu vendo lá fora peças assim, e é uma coisa tão interessante, tão fascinante, que você, as pessoas quando tem, tem isso como um privilégio de ter. Então assim, e realmente é um privilégio. É um privilégio mesmo. Isso não é só como um enfeite. Realmente. Isso tem toda uma história, tem todo um, como se diz assim, o lado sentimental da coisa. Tem sim, além do energético. Do energético. Tem muita coisa envolvida. Além da energia, que é assim, hoje, isso aqui traz energia, traz, tira uma olhada. Olha, não é só pé de pimenta não, viu pessoal? É verdade. E uma coleção dessa? Uma coleção dessa aqui, em torno de 18 mil. 18 mil. Valor justo. Valor muito justo. Valor pra fechar negócio. É muito interessante. Bacana, vamos pra próxima. Essa também é uma pecinha show também, olha pra você ver. Poxa vida. Olha só, tem as turmalinas encravadas no cristal, né? Toda terminada. E ela tem um... Isso aqui, na verdade, é até um óxido de ferro que dá no cristal. Você pode olhar pra você ver que ele fica dentro do cristal. Olha só. Realmente. Realmente. É uma... Lembra quase um fumê, né? Um fumê, exatamente. Isso aqui é um óxido de ferro que deu nela, sabe? Entendi. Então, assim, é uma pecinha muito interessante também, muito bonita, toda terminada, né? E pro pessoal levar ela, quanto ficaria? Isso aqui seria em torno de 6 mil reais. 6 mil reais. O pessoal tem de todo tipo, de todos os valores. De todos os gostos, de todos os custos. Agora, essa daqui, ela tá chamando a atenção de longe. Essa também é naquele estilo daquela também, tá vendo? Olha o que você vê. Ela é toda terminada. Olha só. O que que é isso? Ela tem a lapidolita nela também, que é esse material branco aqui, que é a... Você veja bem, ela é 100% terminada. Olha, brasileiro adora, mas eu acho que o gringo, quando vê uma dessa, ele não aguenta, né? É que um negócio, assim, muito interessante, você sabe o que que é? É que as pessoas aqui no Brasil, talvez, não tenham essa... Isso não tá muito enraigado ainda no sangue do brasileiro. E isso lá no exterior, não. Realmente, assim, isso é um... Já é uma cultura milenar deles, principalmente dos indianos, né? Eles cultuam isso, entendeu? Então, isso é assim... E isso no Brasil, eu acho que tá começando agora. A gente tá começando, né? As questões das coleções, né? A gente tá começando a implantar isso aí no Brasil. Que bacana. Isso é muito legal. Eu acho que, pra quem gosta, é um negócio, assim, que é fascinante mesmo. E eu costumo dizer que todo dia eu tô aprendendo, todo dia eu tô vendo alguma coisa diferente nas pedras. E é fascinante pra mim descobrir algo que eu não tinha visto, entendeu? Meu amigo, se tu que dá aula, tá aprendendo, imagina nós que estamos do outro lado da tela. É legal, é legal, é legal. Bacana. E pro pessoal levar uma peça dessa? Isso aqui seria na faixa de 8 mil. 8 mil? 8 mil. Eu pensei que seria entre 15 e 16, né? É, uma faixa de 8 mil. Realmente, não é à toa que você faz vários países, meu amigo. Agora, essa outra. Nossa, muito linda, olha só. Mostrar de longe pra ver o tamanho. Mais uma vez, o marketing da empresa Minestones. Minas do Brasil. Tá vendo? Essa aqui é um canudo de bicolor terminado aqui em cima, tá vendo? Vários canudos no cristal. Olha só. Tem uma lapidolita roxa aqui, que é um charme. Realmente. Então, assim, é uma pecinha também muito linda. Poxa vida. E quando você vende essas coleções? Claro que é o seu comércio, tem que vender, mas não tem alguma outra que você falar, não. Essa eu vou deixar em casa. Essa eu quero pra mim. Na verdade, eu queria todas pra mim, mas infelizmente elas não podem ser só minhas, entendeu? Eu tenho um cliente lá nos Estados Unidos, que ele, esse cara, ele tem um privilégio. Ele tem um museu próprio só pra ele. Você tá brincando. Meu irmão, esse cara deve ter uns 20 milhões de dólares de coleções. Meu Deus do céu. Na casa dele, ele mora numa cidade, ela se chama Corona, ela se chama Terra Vermelha. E a Terra realmente é vermelha lá na cidade. Assim, na região, assim, você precisa de ver montanhas maravilhosas, vermelhas. Esse cara deve ter uns 20 milhões de dólares de coleção. E é um ativo, né? A cada ano valoriza mais, né? Ele é muito rico e, assim, ele praticamente não vende pedra. Ele fala que ele, ele tem dia que ele tá lá e ele fica o dia inteiro dentro do museu dele. Eu falo com ele, rapaz, você tem que mostrar isso pras pessoas. Cobra, né? O valor, sei lá, um ingresso. É um adono que ele só tá massageando o ego dele, o emocional dele. Ele quer só pra ele, entendeu? Olha, em partes eu acho que eu vou entender ele, porque é cristal terapia, né? Exatamente. Ele tá pegando a terapia só pra ele. Exatamente. Podia dividir, mas, realmente... Eu acho que ele é muito egoísta. Fica a dica. Ele deveria compartilhar com as pessoas. Divide a felicidade com o irmão, né? Ele é bem egoísta, sabe? Ele é um cara... Mas ele é, assim, um cara muito rico. Tem essa condição. Ecentricidade. É, assim, isso aí é interessante pra ele e nós temos que respeitar, né? É, isso mesmo. São 8 bilhões de pessoas no mundo, imagina, 8 bilhões de mentes. Cada psicologia de cada um. Cada um tem um jeitinho. Mas eu queria ter um museu meu também e não precisar vender. Rapaz, eu também queria. A pena que nós não podemos, né? É, ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós estamos... Estamos trabalhando pra isso. Uma hora nós vamos poder falar assim, ter esse privilégio de falar assim, essa aqui nós não vamos vender. Aquela devem ficar pra gente. Pelo amor de Deus. Gente, o Renatão, essa simpatia mesmo não é só no vídeo, não. Antes de filmar, era do mesmo jeito. O homem é esse que vocês estão vendo. E uma coleção dessa, pra desfazer dela, meu amigo. Uma coleção dessa na faixa de 15 mil. 15 mil. 15 mil reais. Tá muito justo. 15 mil. Tá muito justo. E ela deve pesar mais de 2 quilos, né? Eu não sei... Ela pesa 474 gramas. 474 gramas? Desse tamanhão aí? Desse tamanho. Poxa vida. Que maravilha. 474 gramas. Representava muito mais, por causa do tamanho dela alongada. É, realmente ela é espichada, né? Que maravilha. Agora vamos pra próxima, que é essa última desse lado. Essa pedra, olha só que bacana ela também. Ela é um bicolor, tá vendo? Olha só, que interessante. É a melancia também? É a melancia também, tá vendo? Turmalina. Pessoal, quando a gente fala melancia, vocês sabem que não é aquela da feira não, né? Essa é a turmalina melancia. Melancia, exatamente. A melancia por quê? Porque ela é vermelha da borda verde. Isso mesmo. Então, ela é... Olha a antena. Deixa eu mostrar aqui. Pra as pessoas entenderem o que é a melancia, tá vendo? Olha só. Ela é vermelha. Olha isso. Com a borda verde, tá vendo? É, realmente. A filmagem já tava boa. Agora com a lanterna, o pessoal de casa tá vendo muito melhor. Realmente. Essas luzes que a gente coloca aqui, infelizmente, assim, na filmagem, elas não são tão boas assim, né? Aqui elas são mais bonitas do que na filmagem. Realmente. Mas isso aí as pessoas dá pra entenderem. Dá pra entender. O que é melancia, né? Além da aula, a questão visual. Nada como pessoalmente, mas tá dando pra ver bem aqui na filmagem, viu? Tá legal aí. Tá legal. Pois é, a gente convida as pessoas pra um ano que vem vir aqui nos visitar na feira. Aí, pessoal. Pode a pena conhecer o Tio Flotone e a feira. Enquanto isso, o que vocês vierem com o tempinho? Passem o governador Valadares e nos façam uma visita lá no nosso depósito. Se tem alguém que tá merecendo o Renatão, hein, pessoal? É muito legal. Então, assim, lá a gente tem um troço com uma amostra do que a gente tem. E lá, né? A gente tem já uma coisa... Tá bem mais completo. Bem mais completo. Aqui é uma parcela. É. Aqui é uma parcelinha, coisa pequena. A gente tem peças muito maiores do que essas. Poxa vida. Então, assim, acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Vale a pena, sim. Recebemos. Aí, pessoal. E pra o pessoal de casa que se interessar, alguém que quer entrar em contato, ó. Mina Stones Brasil. Mina de Pedras do Brasil, do Renatão. Pro pessoal que se interessar em entrar em contato contigo. Quanto que você vai fazer uma peça dessa? Essa pedra, nós fazemos nela hoje nove mil reais. Nove mil reais. Nove mil. Nove mil reais parcelado. Você pode pagar a vista. Aí, lá com o Renatão, se você se interessar, se você realmente se interessar, eu não tenho dúvida que ele vai fazer acontecer. Não. Com certeza. Nós queremos fazer clientes e amigos, né? É o nosso lema aí. A gente precisa de sempre de... Quanto mais a gente fazer, levar uma pedra dessa, uma coleção dessa pra pessoa, para nós é uma satisfação, porque é interessante divulgar o nosso trabalho, né, meu irmão? É que a gente tá conversando ontem, quando você vem de uma pala também, que você me disse. É uma satisfação pra você. É uma satisfação, sim. Você tá divulgando o nosso trabalho, né? Não é só a... É o que fazemos na vida, né? Não é só a venda, é a divulgação do trabalho. Realmente. Agora, se você me permitir, e eu espero não estar tomando muito o seu tempo, atrapalhando sua feira. Não, meu irmão. Se você me permitir, eu preciso mostrar pro pessoal de casa. Olha, a gente só mostrou um terço. Agora, nós vamos um pouco mais ágil, né? Aqui tem várias turmalinas, se eu não estiver enganado. Exatamente, são turmalinas. Ali tem um olho de gato. Isso aqui é um olho de gato, de morganita. Você não pode pegar e mostrar pro pessoal aqui? Posso, posso, sim. Isso aqui são olhos de gato de turmalina, de morganita e de turmalina aqui também. Pessoal, olha isso. Ai... Isso aí são os olhos de gato de turmalina. Olha isso. Olho de gato, ele pode ser de crisoberilo, né? Exatamente. E de turmalina, né? E de turmalina. É. O olho de gato é porque abre e fecha esse olhinho? Exatamente. É igual o olho de gato mesmo. É, realmente. Não é só o nome, não. Aqui... Olha isso, pessoal. Ele abre e fecha. Olha que legal. Realmente espetacular. Maravilha, maravilha. Agora vamos continuar. Nós trabalhamos também aí. Você tá vendo aí com infinidade de pedras. É muita coisa, é muita coisa. A gente tem um leque de opções aí pros seus seguidores, né? Não é só as coleções. Meu Deus. Não são só as turmalinas brutas. Mas a gente tem um leque de opções, né? É muita coisa, pessoal. Nós fizemos aquela filmagem com mais tempo, das primeiras, pra ser mais um chamariz. Mas olha isso daqui que não daria tempo de filmar tudo. Olha tudo isso que vocês podem entrar em contato com a empresa do Renato, pra que vocês tenham a sua joia, a sua gema de preciosidade. E você pode usar como coleção, ou colocar na prata, no ouro, o adorno. Fica a seu critério. E maridão, vamos lembrar das esposas aí. Não é só no dia das mães, não é só no dia internacional da mulher. Dia da mulher é todo dia. Será que a sua mulher não precisa? Será que ela não merece uma joia preciosa dessa? Fica a dica aí. E não me xingue, hein? Não dê deslike por causa desse comentário. Olha isso. E esses canudinhos aqui, Natal? Quanto que tá? Esses canudinhos, olha pra você ver que coisa... A gente fala canudinho, mas é turmalina, pessoal. É tudo turmalina. A gente chama de canudinho porque tem o formato de um canudinho mesmo. Quanto que tá saindo? Isso aqui, por exemplo, seria na faixa de R$180 a grama. Essa daqui R$150. Essas azuis aí na faixa de R$120. Então, sim, são preços variados, sabe? Então, pessoal, R$120 é essas. A grama, R$150 é essas. Olha só. Um zoom bem próximo, uma filmagem macro. E essas... Essa na faixa de R$180. R$180. Essas maiores aqui na faixa de R$100 a grama. Vou mostrar de longe. Olha, quando ele fala maior não é à toa. Olha isso. Olha só. Quanto que tá o grama? Na faixa de R$100 o grama. R$100 o grama. Ela pode servir como coleção ou ela pode ser trabalhada. Exatamente. Exatamente. É? Tá vendo? Olha, é a melancia. Agora que eu vi o finalzinho dela. Eu aprendi na aula de hoje. Eu acho que você aí em casa também aprendeu, hein? Você já é professor mesmo. Ah, quem me dera. Quem me dera. Você não precisa de aula não. Quem me dera. Você já passou de ano há muito tempo. E essa tão corada aqui? Essas são as rubelitas também, né? Rubelita? Rubelita. São canudos de turmalino. Meu Deus. Essa daqui que o pessoal falou que tem dificuldade na lapidação, assim, que tem que ser um expertise mesmo pra saber lapidar e conseguir atingir a cor dela exata, a lapidação certa? Não. Ou ela... Esse aqui já tá na cor mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa já chega aqui, ó. Aqui, ó. Já faz a lapidação já na cor mesmo, né? Tanto faz você serrar ela de lado. Tanto faz. A cor não muda. Não muda. Tanto faz você serrar de lado, como serrar de topo, né? Aqui é o topo. Entendi. E aqui é o lado. Entendi. Então, assim, tá vendo? E ela fica linda demais, né? Fica um vermelho vívido. Um vermelho meio... Exatamente. Meio purple, meio arrocheado. Exatamente. Meio purple. Bacana. Então, assim. Olha só. É muito bonita também. Quanto tá o grama mesmo? Essa aqui nós faríamos já faz 150 reais o grama. 150. Poxa vida. Pra lapidários isso daqui deve ser um carro-chefe. E pra colecionadores também. Pra colecionadores também. E essas daqui, Natal? Essas aqui já seriam coleçõezinhas também. De rubinita, tá vendo? Essas aqui a gente... Na matriz. Na matriz. A gente faria elas aqui na faixa de 30 reais o grama. Poxa vida. Muito interessante também. Muito bonita. Poxa vida. Muito legal. Quer dizer, uma pedrinha aqui de 10 gramas vai sair 300 reais. 300 reais. Você aí de casa imaginou que ele ia falar mais de mil, né? Eu também achei. É, mas aqui, igual eu tô falando, a gente ganha pouco. Mas é uma satisfação a gente vender uma coleção, vender uma pedra pra pessoa. E por quê? De um mundo nosso trabalho. Atravessa... A melhor propaganda é quem? Seu cliente te comprar... Realmente, realmente. E virar e falar pra outra pessoa. Falar, olha, eu comprei, eu gostei, eu tô satisfeita, fui muito bem tratada. Isso é verdade. Então, quer dizer, isso pra nós é uma satisfação. Realmente. E a gente, né, faz questão de ganhar um percentual pequeno aí, justamente pra divulgar o nosso trabalho. Quanto mais a gente ter a nossa mercadoria, além de ser excelente pra eles, pra nós é uma alegria também, né? Poxa vida. Que simpatia esse homem, gente. Que simpatia. E essa azul bonita aqui? Rapaz, essas azuis aí, você vê que elas se parecem muito com a pedra hoje que tá em evidência, né? Tem a... Turmalina Paraíba. A Paraíba. A Paraíba hoje... Lembra a Patita, mas principalmente a Turmalina Paraíba, que é uma das mais valorizadas do mundo, né? Exatamente. Seus seguidores aí, pra saberem hoje, pra eles terem uma ideia do que é a Turmalina Paraíba... O que é isso? A Turmalina Paraíba, hoje, ela é mais cara do que o diamante. Sabia disso? Realmente, né? Turmalina Paraíba é mais cara do que o diamante. Porque ela, por ser mais rara, ela é mais cara. Então, essa cor aqui não é Paraíba, mas se assemelha muito com a Paraíba. Realmente. Realmente. Uma cor muito bonita, muito... E qual que é essa pedra? Esse aqui nós faríamos uma faixa de 60 reais o grama. E qual é o nome dessa pedra? Turmalina também. É a Turmalina? Turmalina, é. Gente, Turmalina 60 reais o grama. Exatamente. Com a cor que é parelho à Turmalina Paraíba. Não, deixando bem claro aí que não é a Turmalina Paraíba, mas é semelhante muito à cor da Turmalina Paraíba. Não é a Paraíba, mas é uma Turmalina. Exatamente. É uma Turmalina. Muito bacana. Essas aqui são as pedras também muito bonitas. Olha pra você ver. Turmalina melancia. Olha pra você ver. Aqui, ó. Quer ver? As cores interessantes demais. Olha só isso, ó. São cinco cores, olha. Olha só. Nossa. Olha só. Tá vendo? Verde, azul, vermelho mais intenso, vermelho menos intenso, olha. Nossa. Agora acendeu aqui. Isso seria um pedra, inclusive, até pra lapidar, sabe? Realmente. Quanto que tá saindo? Essa aqui na faixa de duzentos reais o grama. Duzentos reais o grama, pessoal. Essa pedra lapidada, vocês não têm ideia do valor dela comercial. Além dos bicolores, ela ainda teria pedras aí pra pessoa tirar umas mililitros, né? É bem interessante. Realmente. E pra finalizar, esse restante aqui de material, vamos começar por essa daqui. Essa lembra aquelas duas coleções? Lembra aquelas duas coleções. Com o nome dela mesmo? É Turmalina também. Tudo Turmalina, gente. É, tudo Turmalina. A Turmalina, eu começo a achar que tem mais variedade do que Opala, hein? É. Olha. Turmalina, não sei se você sabia, essa Turmalina que nós temos hoje, então, de duzentas e cinquenta cores de Turmalina. Meu Deus. Entendeu? Realmente uma infinidade. É uma diversificação de cores, tamanhos e cristalizações, então, quer dizer, é um negócio fascinante. Pra quem? Eu sou apaixonado por Turmalina. É suspeito a falar, mas todo mundo entende que ele tá na razão, né? Porque é uma variedade enorme. Isso aqui seriam só cristais, entendeu? Que a gente chama de jacaré. 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 E cada pedrinha tem um valor por causa do peso, mas em média tá saindo quanto? Em média, trezentos e cinquenta reais o quilo. Trezentos e cinquenta reais o quilo. É. Tá acessível, hein? E pra fechar, pra fechar, essas daqui, quanto que está saindo essas Turmalinas, em média? E aí nós faríamos aí na faixa de setenta reais o quilo. Poxa vida, que acessível. Setenta reais o grama. O grama. Você pode ter na sua casa, por exemplo, uma coleção dessa. Você pode ter para você, ou você pode até, pegando da fonte, adquirindo da fonte, você pode revender também. Muitos fazem isso em vários marketplaces. Maravilha. Renatão, muito obrigado. Agora, deixa o seu canal para o pessoal aí, o seu contato. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. Colou um pouquinho para quem te assiste aí todos os dias aí, seus seguidores. Para mim é um prazer imenso. Muito obrigado. E olha, quem quiser nos acessar aí, nós temos o Instagram, é, arroba Mindstones Brasil. E será um prazer imenso a gente conversar, bater um papo, as pessoas que quiserem saber mais um pouquinho sobre aqui. A gente está aí para prestar qualquer informação. E assim, eu agradeço a todos. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer imenso. O homem é um profissional. Olha só, de novo, o Instagram dele, está vendo esse nome aqui? Coloca o arroba lá na frente. Arroba Mindstones Brasil. Não tem como errar.